Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre o Crack Neto, né? Quando eu falo, gente, você pode gostar ou pode não gostar do Crack Neto, mas ele defende o Botafogo, mesmo sendo corintiano. E ele lá no seu programa, os donos da bola, ele disse cara, é inadmissível o treinador hoje não levar o Lucas Perri. Ele nem citou outros que a gente poderia estar abordando aqui, mas o Lucas Perri é melhor do que qualquer outro no futebol brasileiro, agarrando de desempenho. Você pode botar a história do Edgerton, o Fábio também agarrando bastante no Fluminense, o Bento surgindo agora, mas o que o Lucas Perri vem fazendo, e o sinônimo disso é você ver numa transmissão da Rede Globo, e os caras falam, cara, a defesa que o Lucas Perri faz é algo tranquilo. Ele não precisa se espalhar faturos, ele agarra de maneira tranquila. E aí, surge o ponto, surge o ponto que eu quero chegar. O Botafogo está merecendo o jogador ali na seleção, nesse momento. Mas a CBF nem treinador tem. A gente vai cobrar do Ramon. Pode ser o gosto dele, mas não tem convicção nenhuma. Entendeu? E talvez não seja a convicção do próximo treinador. Faltam três anos para a Copa do Mundo e nenhum treinador tem ainda. Então, é isso. Por isso eu falo do Crack Neto, sempre vou falar aqui, porque ele representa o torcedor alfinido. Tamo junto. Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu.